Fala, galerinha do Insta! Animação é essa, Maria? Da onde que eles tiraram isso aqui? O que que tá acontecendo ali atrás? Eu queria tá animada assim. Eu vou mostrar pra vocês aonde que eu ficaria animada assim. Porque eu tô aqui trabalhando, mas a minha cabeça tá em outro lugar. Se liga no próximo store. Ô, mãe, tô vendo que quem não tá encarando hoje como feriado é só nós mesmo. Sério? Ah, tá tudo fechado, não sei o que lá. A galera tomando uma. Hoje é terça-feira de carnaval. Abri uns stories aqui da galera que levei com susto. Falei, ué, mas hoje já é dia de tomar uma, gente? Quanto tempo eu dormi? Aí lembrei que era terça-feira de carnaval. Mas aí falaram que hoje não é essa feriada aqui no Goiás, em Goiânia. Mas Goiânia ele faz o feriado dele, né, gente? Não tem jeito. Lá vai eu e a minha mãe treinar de tarde. Que a gente ama, adora. Maravilha treinar a tarde, amor. Às vezes dormi um pouquinho. Nossa. Tava lembrando aqui que quando o Djavan fez aquela música lá, um dia frio, ele falou, um bom lugar pra ler um livro. Ele não falou uma boa hora pra ir pra academia, né? Um bom lugar pra fazer um treino. Um bom lugar pra fazer um HIIT. Um bom lugar pra fazer uma musculação, um boxe. Pra ler um livro. Não sei o que eu tô fazendo indo pra academia agora. Eu vou continuar sem saber até chegar lá. Quando eu chegar, eu vou continuar sem saber o que eu tô fazendo lá. Quando eu fizer o primeiro exercício, eu já vou estar arrependida e querendo voltar pra casa. Mas quando eu fizer o último, eu vou estar feliz de ter ido. E a pergunta que não quer calar, treinar num frio desse, queima mais calorias ou não queima? O que você acha, mãe? Eu acho que... Não fala não, minha filha. Trabalhei até tarde ontem. Hoje, a partir das 11h30, eu já tô trabalhando também. Eu não sei o que eu tô fazendo indo pra academia agora não, gente. Mas meu corpo vai sozinho, já automático, já. É o fim de que vocês fizeram, né? Moletãozinho hoje. Denizinho. Bora lá. Treinar, meu povo. Não tem o que fazer. Tem pau de correr. É isso aí mesmo. Bom, galera. Vocês sabem que a vida, às vezes, nos cobra mudanças. Por mais que o lugar que a gente esteja no passado seja confortável. Às vezes, a gente precisa seguir em frente pra evoluir. E... Deixar de lado coisas que a gente achava estar confortável, mas, às vezes, estava quebrado, rachado. É... A importância é dar o primeiro passo. É complicado falar sobre isso. E é com muita dor no coração que vos anuncio que eu troquei de xícara. A amarela está aposentada. Hora de jantar, depois dos trabalhos. Aquele carreteiro do nosso cu. Conhecido como fazedor de carreteiro. E também cantor. Oh, trem bom demais. Você tem que botar fazedor de carreteiro lá na sua bio do Instagram. Eu acho. Eu acho. E aí, meus amores, passando pra dar boa noite pra vocês. Essa semana eu consegui cumprir com a minha promessa que eu ia ser assíduo aqui à noite em uns dois dias da semana. Mas a semana ainda não acabou. Inclusive, pra nós está só começando. Estamos em São Paulo. Viemos fazer mais coisas. E eu vou falar. Se vocês acham que vocês viram tudo sobre esse lançamento, vocês não viram nada ainda. Tem tanta coisa pra acontecer que eu não sei nem o que dizer aqui pra não dar spoiler pra vocês. Mas, assim, coisas que vocês não imaginam, assim. De verdade. Tenho certeza que vocês não imaginam. Agora eu vou ali. Dar uma arrumada no cabelo. Como a gente acorda cedo. E vou tentar sempre estar aqui com vocês. Falando, dando um oi. Falando algumas coisas. Aparecendo a cara quando a gente pode mostrar. Mas é isso. Boa noite pra vocês. Fala, galera. Estou passando pra avisar que dia 1º do 10 agora tem o lançamento do álbum Henrique Castro ao vivo. Mais ou menos assim. Se liga. Pega seu dinheiro de volta. Com você eu fiz. Foi, amor. Você tá de sacanagem comigo. Você não vai lançar isso aí, não. Vai. Mas por quê, Marília? Pelo amor de Deus. Você é polêmico demais. É polêmico até pra mim. Você não vai participar nessa? Nem conta comigo. Você tá maluco. Contou, ele surtou mesmo, né? Tá bom. Nem, velho. Dia 1º do 10, hein, gente? E aí, amor, demais. Chega a borbulha pra ir. Olha que beleza, ó. Olha, o cara é bonito até de catunda, né? De costa pra ir. Que casalzão da porra, bicho, ó. Meu Deus do céu. E ele tá desfilando porque ele sabe que a gente tá filmando, né? Porque ele não anda desse jeito, não. O bichinho de verde já tá pegando um trenzinho bando. É, ó lá, ó. Tá parecendo um marca-texto. Cadê? Cadê? Vai, vai. E hoje ela bateu o portão Chorando com a maquiagem borrada Cansada dessa vida bagunçada Chorando que ele no céu uma cor de pau Ah!